Ceará por 2 a 0, gols de Thiago Galhardo e Silvio Romero. No Paraná, o Grêmio desbancou o Atlético Paranaense por 2 a 1. Cuiabano e Bruno Uvini marcaram os gols da vitória do Tricolor Gaúcho. E assim encerramos o Jornal da Band. Olha, você fica agora com o documento Band. Ótima noite pra você, um bom domingo. Um ótimo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho